Eu acho que tem alguma coisa errada. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pablo, bem-vindos ao meu canal. E eu ainda acho que tem alguma coisa errada. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou ver se é só... Tá, ele tentou falar. Olá. Sério, eu tô com a sensação que tem alguma coisa errada. Deixa eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela já saiu desse jeito aí porque eu bati nela. Ahn? Putz, não vendi o... Eu não vendi o leite ontem. Presente pra ela aqui. Mais presente aqui pra ela. Vou... Falar com eles aqui, né? Ainda presente, não sei se vocês vão sair. Sem carta. E cavalo. Um dos atos aqui. Putz, não é? Ahn... Não vou ficar aí. Não vou ficar aí pra ela. Ahn? 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 Cara, eu me esqueci aquela parte ali. Vou carregar. Essa vida de fazendeiro é foda, viu? Deixa eu ver... É, pelo visto foi tudo. Calma, velhinho. Você... Cadê? Você... Está caindo? Pode não. Deixa eu ver... Eu estou com... Eu ia falar, eu estou com a tesoura? Não, eu não estou com a tesoura. Que coisa, não? Ah não, eu estou aqui. Significa só uma coisa, é fechar as coisas aqui. Nesse dia. Deixa eu ver... Nada aqui para cima. Transforma. Transforma aqui. Isso aqui, né? É. Se a gente ganhar um pouco a mais. Guarda. Peguei as maçã? Não, não peguei as maçã. Quase bem. Hoje não vou colocar nada para vender. Vamos tentar encher essa cesta um pouquinho. Caramba, já tenho que correr. Vamos iniciar esse festival. Só vou deixar isso aqui em... A fazenda. Se não, eu perco de novo isso aqui. Acho que nem o B está procurando. Não é não? Vamos logo para essa festa. Que garoto... Fazer essa festa aqui. Não chega. Vamos lá. Vamos direta aqui. Vamos lá. Fazer essa festa aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Deixa eu pegar por último isso aqui. Temos que regar, temos que regar. Eu vi isso aqui tá tudo regado já. Só falta aquele pedacinho ali. Deixa eu ver aqui. Até aqui a marca do vídeo que eu bati na galinha. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!